E, neste caso, será arquivado, mesmo contra a vontade do juiz. Então, quando os autos vão para o PJJ, vou apagar aqui, quando os autos vão para o PJJ, ele tem duas opções. O juiz discordou do arquivamento, vai para o PJJ. A primeira opção do PJJ é pedir o arquivamento. Se ele pedir o arquivamento, neste caso, será arquivado, mesmo contra a vontade do juiz. Agora, ele pode discordar do pedido de arquivamento e, neste caso, ele mesmo poderá oferecer a denúncia ou designar outro promotor para oferecimento da denúncia. Aí você vai me perguntar, mas, professor Franklin, por que não é o próprio promotor que pediu o arquivamento que vai oferecer a denúncia? Porque existe o princípio da independência funcional. E, se ele já se convenceu que não é caso de oferecimento da denúncia, eu não posso obrigá-lo a oferecer essa denúncia. Vai para outro promotor. Então, ele pode, número dois, ele pode discordar, discordar, e, nesse caso, ele vai, ele mesmo oferecer a denúncia, ele mesmo, o PJJ, oferece a denúncia, ou ele designa um promotor de justiça para oferecer a denúncia. Está certo? Beleza, tranquilo, fácil. Outro promotor designado age por delegação de poderes. Esse outro promotor que foi designado, ele age por delegação de poderes e, assim, não poderá insistir no pedido de arquivamento. Pergunta de prova. Esse promotor que foi designado, o professor Franklin, pelo PJJ, pode pedir? Não, não pode pedir o arquivamento, porque ele age por designação. O inquérito arquivado poderá ser reaberto diante de novas provas. Como eu disse, se eu tiver novas provas, eu vou pedir a abertura de inquérito. E a nossa lei trouxe uma hipótese de absolvição sumária. A absolvição sumária foi criada a possibilidade, então, do julgamento antecipado do processo penal, com a absolvição sumária, em que o juiz deve absorver sumariamente o réu, quando? Quando é que o juiz pode? Não é o caso de rejeição da denúncia, ele vai absorver sumariamente o réu, quando? Vamos lá. Primeiro, quando a existência manifesta de causa excludente de ilicitude do fato, se o acusado tiver praticado o fato em legítima defesa, estado de necessidade, estrito, cumprimento de defesa legal e exercício regular do direito. Dois, a existência manifesta de causa excludente de culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade. Por que só culpabilidade? Seria erro de proibição, seria coação moral irresistível, seria obediência hierárquica. Nessas hipóteses, há uma exclusão de culpabilidade e o juiz pode absorver sumariamente. Não é a hipótese de inimputabilidade, porque se houver inimputabilidade, não é a absolvição sumária, é a absolvição imprópria, porque eu aplico medida de segurança de internação ou detenção. Que o fato narrado, evidentemente, não constitui crime, que é também posse de rejeição da denúncia e da queixa, e quando estiver extinta a punibilidade do agente, por prescrição, por decadência, por perempição, por coisa julgada, por dependência, etc. A absolvição sumária pode ocorrer por ocasião do recebimento da denúncia. Se o juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, verificar que o acusado agiu em legítima defesa, ou excludente de culpabilidade, ou já estiver extinta a punibilidade, ele vai absorver sumariamente o acusado. Não, não tem audiência nem nada. Automaticamente o juiz extingue o processo. Sim. É uma decisão monocrática. Sim. Ação penal pública condicionada. Conceito. É quando a propositura da ação penal feita pelo órgão ministerial depende de representação do ofendido, ou de ser representante legal, ou requisição do Ministro da Justiça. A ação penal condicionada é aquela que é condicionada a representação do ofendido, ou requisição do Ministro da Justiça. Nós já vimos isso. Então, disse que a ação penal é pública condicionada. Pública porque é promovida pelo MP e condicionada porque o MP não poderá promovê-la sem o preenchimento das condições de procedibilidade, representação do ofendido e requisição do Ministro da Justiça. Ou seja, esteja satisfeita a condição exigida por lei. A representação do ofendido, ou seu representante legal, ou a requisição do Ministro da Justiça. Condições de procedibilidade. São as condições ou requisitos exigidos por lei para a instauração dos instrumentos pesicultórios, inquérito policial e ação penal. Tanto no inquérito, o delegado precisa da representação do ofendido, sobre pena dele não poder prender o acusado, como na ação penal, gente. O Ministério Público não pode mover a denúncia sem a representação do ofendido e sem a requisição do Ministro da Justiça. Beleza? Tranquilo? Na próxima aula nós vamos falar sobre a ação penal, parte 3. Uma aula imperdível. Pergunto, alguma dúvida, alguma pergunta? Falem agora ou se calem para sempre. Obrigado. Obrigado. Obrigado.